Olá, olá a você! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou o Pablo Rodrigues e eu estou de volta depois de dois meses parado, sem postar vídeos novos aqui no canal, não é? Perdão, pessoal, por esse recesso. Eu tive que resolver uns probleminhas, também fiquei um pouco dodói algumas semanas. Mas estou de volta e em grande estilo. Pois é, porque, ó, ela chegou, meu irmão! Bom, finalmente, depois de mais de 70 anos de existência nos quadrinhos, a primeira e maior super-heroína dos quadrinhos, finalmente, ganha o seu primeiro filme. É! E é justamente sobre ele que nós vamos falar hoje, Mulher Maravilha, o filme do momento. Mas não esquece de deixar a sua curtidinha aqui embaixo, que isso ajuda muito. Compartilhe o vídeo e assine o canal. A trama do filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial e nela nós acompanhamos a jovem Diana, uma princesa das Amazonas, que são mulheres guerreiras que vivem na ilha de Temísera, uma ilha que é afastada do mundo, né? Do continente. Ela foi criada nessa ilha e nunca conheceu nenhum homem, nunca conheceu o mundo fora dessa ilha, o mundo do patriarcado, né? Até que um piloto do exército inglês cai nessa ilha e ela descobre a guerra, né? A guerra chega até Temísera. Então ela decide sair de lá, ir para o mundo e lutar para acabar com a guerra, né? Levando paz e justiça para o mundo. Sim, senhoras e senhores, finalmente a DC acertou! É! Mulher Maravilha é um filme muito bacana. De todos os filmes do universo cinematográfico da DC, é sem sombra de dúvidas o melhor. Ele é um filme super agradável. Ele é um filme que traz de volta aquele espírito heróico, né? Do herói tradicional, do herói idealista, né? Coisa que havia se perdido um pouco nos filmes atuais de super-herói, né? Que são bem mais cínicos. Inclusive, uma das referências que o filme possui é ao Superman de 1978, né? Que a própria diretora assumiu que tomou como inspiração. A direção e o roteiro são da Patty Jenkins, né? Que faz um bom trabalho aqui. Ela consegue dar ao filme a sensibilidade e a força que ele precisa, né? O roteiro é bem construído, né? Ele tem os três atos bem definidos, né? Ele é bem linear, tá? E ele desenvolve muito bem os personagens, né? A própria protagonista do filme, a gente consegue compreender muito bem ela, as suas motivações, seus conflitos, né? E com exceção dos vilões, os demais personagens quadrojuvantes, eles são bem interessantes, né? Você consegue entendê-los bem, se importar com eles, né? Além disso, o roteiro consegue inserir algumas questões ali, mesmo que de forma tímida, mas traz alguns questionamentos bacanas, né? Traz uma reflexão sobre a guerra, sobre a intolerância, sobre o papel, os papéis sociais, né? A forma como ela estranha e questiona a nossa cultura, né? Patriarcal, machista, né? E o interessante é que o filme faz isso de forma sutil, sem precisar estar fazendo discursos, sabe? Sem estar jogando na sua cara o tempo todo, mas são detalhes, são coisas sutis que o filme traz. É um diálogo, é uma atitude sutil dos personagens que trazem um questionamento, sabe? O elenco também tá muito bem. A Gal Gadot, como Mulher Maravilha, embora ela seja uma atriz razoável, mas aqui ela consegue dar conta do recado. Ela tá bem como Mulher Maravilha, ela consegue ser sensível quando o filme pede, né? E consegue também ser guerreira, ser forte quando é necessário. O Chris Pine, como Steve Traveler, também tá muito bem. Ele consegue transformar o seu Steve Traveler em um personagem cativante, simpático. E a dinâmica entre ele e a Mulher Maravilha é uma das melhores coisas do filme, né? Os dois têm uma química muito bacana e as cenas de diálogo entre os dois, né? São a melhor coisa do filme. A parte técnica do filme é um pouco convencional demais pra mim, tá? Ela não me impressionou. O primeiro ato é muito bonito. A fotografia de Temísera lá é bem bonita, com cores fortes e tal. Já quando a personagem vem pra o mundo dos homens, vai pra Londres, né? Onde tá rolando a Primeira Guerra. Então, a fotografia já fica mais acinzentada, mais escura, né? Só que, embora eu entenda essa mudança da fotografia, porque tem a questão da guerra e tal. Mas, por outro lado, eu senti falta de que a fotografia fosse mais leve, né? Porque o tom do filme é um tom mais leve. As cenas de ação são eficientes, elas são boas. Porém, o CGI, os efeitos digitais, são meio capengas, tá? Tem muitos momentos que a gente percebe que a Mulher Maravilha tá feita por computador, né? Tem alguns diálogos também meio melosos, meio piegas, que são meio forçação de barra. E o ato final do filme, que pra mim é a parte negativa do filme, tá? O filme vai bem durante os dois primeiros atos, mas quando chega no terceiro ato, ele toma algumas decisões que fazem ele ficar desinteressante, tá? Vem toda aquela coisa do exagero hollywoodiano, né? O terceiro ato é exagerado, né? Parece que tem que ter aquela coisa, sabe? E não me agradou muito. Enfim, Mulher Maravilha é uma aventura à moda antiga, deliciosa de se assistir. E que, finalmente, é o primeiro grande acerto da DC desde que ela iniciou o seu universo cinematográfico lá em 2013 com O Homem de Aço, né? E é muito bom ver que isso foi com uma protagonista feminina, né? Num filme dirigido por uma mulher, né? Um filme que representa muito bem a força feminina. E é bom ver que agora elas têm uma representante aí no universo dos super-heróis, uma representante de peso. E espero que essa personagem possa inspirar muitas mulheres, meninas, jovens aí, né? A serem mulheres guerreiras e fortes, como sempre são, né? Como sempre as mulheres foram, porque pra aguentar tanta opressão e tanta coisa que já aguentaram, nossa, né? Nessa sociedade patriarcal, tem que ser guerreira mesmo. Tem que ser um amazona mesmo. E a minha nota é oito. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento, depois de dois meses de recesso. Pois é, galera. Mas não se preocupa que tem muitas novidades vindo por aí. E diz aí nos comentários o que você achou de Mulher Maravilha. Diz se você concorda ou não com essa crítica. Vamos bater um papo, beleza? Um abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento. Um abraço e até a próxima.